E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Snowbreak, né? Então... Vamos fazer aqui as coletas diárias. Gastei tudo. Vamos fazer um exchange aqui. Vamos ver quem quer esse aqui. Vou mandar pra ele. Ah, é bosta. Oh! Oh, que maravilha! Ah, que legal! Ele deu várias peças assim que é importante. Então, às vezes é bom você ter várias peças e você pode trocar, fazer um troca-troca, né? No bom sentido. Belezinha! O que mais? Alguém quer conversar comigo. Ah, Yao! Vamos lá falar com a Yao. E aí, Yao. Seu quarto está tão vazio. Depois da Fanny, eu irei focar em você. Tchau, tchau. 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 Oh, tô com 330, dá pra comprar um presente bom pra Fanny, Glass de Spray, ó, vou comprar esse aqui. Fanny, cadê você? Eu irei te dar um presentinho. Fanny, cadê você? Eu, o Super Gadão, vou te dar um Super Presente. Mas pra que serve isso? Não. É sem enfeite? Change Furniture, dá pra mudar? Ah, esse é um display normal e Perfect Display que é isso. Ah, agora entendi. É, ela merece um Perfect. Curucos? Olha, o porto dela, assim, tá bem show. Ah, é um pecado ele não deixar sentar e tomar um cafézinho junto. É, agora falta só mais um pouco pra comprar o último presente. Aí depois eu vou dar uma focada na Yao. Belezinha, então de base já terminei. Tarefas diárias. Ah, vou ter que fazer o Giga. Despeque. Despeque. Tututututu. Tutututu. Tututututu. Oh, o que é isso? Easy. We are go. Stay quiet. Suppressive fire. Fully loaded. Objetivo complete. Awaiting orders. Enemy forces. Target down. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Suppressive fire. Remember how they moved. There will be more of them. Target down. Recovered supplies. Recovered supplies. Recovered supplies. Recovered supplies. Recovered supplies. Recovered supplies. Objetivo completado, pedindo as ordensas. Oh, 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 oh. Fully loaded. Nine long nights. In the name of my own womb. Engage, seal the area. Remember how they moved. There will be more of them. Nessa. Ow, maldesto. Nessa. Remember how they moved. There will be more of them. Objective complete. Awaiting orders. I wasn't your first pick. Sorry. Already reloading. Take a bow and it stays right. It was a brilliant performance of my part. Round of applause, please. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Estou? Engage, sale the area. Nine long nights. In the name of my own womb. Fully loaded. 9 long nights In the name of my own wounds Desculpa Engage, espalhe a área Você tem uma ideia É Apenas 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 Vamos lá. 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 9 long nights In the name of my own womb Suppressive fire Fully loaded Recovered supplies 9 long nights In the name of my own womb Engage Spill the area Remember how they moved There will be more of them Fully loaded Fully loaded I wish I could Engage, steal the area Nine long nights, in the name of my own wounds No matter howoles, they are You can't, you know, even hard to kill them I can't let the gun know You want me to take a dive Mmm, let's go You know what I mean I'm sorry I'm sorry But I can't do that I can't do that It's okay I can't do it I'm sorry O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Recovered supplies Enemy forces Secreta de fire 9 long nights In the name of my own womb Suppressive fire Fully loaded Enemy forces Engage Engage Fill the area 9 long nights In the name of my own womb Fully loaded Remember how they moved There will be more of them No Fully loaded No 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 Engage, seal the areas Ah velho, o cara já matou tudo meu. A Seel the area. Fully loaded. Nine long nights. In the name of my own wounds. We need to keep moving. Beleza. Ah, sério? Ah, não vou jogar de novo. Para mim já deu. Jogo amanhã. Se der. Jogo amanhã. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu vou dar uma opada na arma. Na arma. Eu vou dar uma opada no personagem. Eu vou dar uma opada no personagem. Eu vou dar uma opada na arma. Eu vou dar uma opada na arma. Logística. Tá, eu vou... Logística. Pronto. Eu tenho aqui o pau logística. Eu vou dar uma opada na arma. 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 Eu vou deixar para lá. Eu vou dar uma opada no personagem. E aí E aí E aí E aí E aí A 136 E aí E aí Yeah, yeah! Vamos ver o que pinde bom no shopping. Vamos lá! 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 Tchau. O que mais que eu posso fazer? Ai mesmo, eu tenho que fazer o Personal Life. Deixa eu ver quanto é que tem. Manifestation. Faltar só um. Então, vou fazer o Personal Life. Só umzinho. E o resto vai ser quatro. Pronto. Ó. Manifestation. Pronto. 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 Apoio de Apoio Apoio de Apoio de Apoio Ser que eu troco Caraca, mano Ah, vou ter que upar ela, meu Ah, vou ter que dar uma mega upada Uma verja, uma verja é uma basta Vou dar uma upada nessa life Ah, não, cara Não era pra upar arma Essa arma é uma bosta Era pra upar você Cara, deixa pra meia nove Eu deixo assim muitíssimo Ah, também vou dar uma upada Eu não entendo pra que eles criam tantas variantes De um mesmo De um mesmo personagem Mas eu tenho inúcio Eu não entendo Eu não entendo Então é isso, gente Vou dar uma finalizada E aguardem os próximos episódios Valeu E aguardem os próximos